Tcham! Uau! Pode ser tão delicioso! Ah! Rapazes! Vem almoçar! Vamos lá! Pode comer! Depresa! Uau! Macarrão! Dificiado! Uh oh! Vamos comer! Não, não, não! Você não come! Você não pode comer com essas mãos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito bom! Muito bom! Isso é muito bom! Porão! Bebê grande! Você comeu um pouco? O que é isso? Onde você conseguiu? Não, eu estava aqui antes! Eu vou dar pra você, mas você tem que mudar isso! Não! Não, não dá apenas! Pega, você mesmo! Você mesmo! Nossa, eu não acredito! Uma batata frita de gato! ever'm! Doe! Pega! Não! Passaram! Pega! Hum, o café acabou tudo! Tem batata frita gigante! Eu vou comer tudo! Tô muito feliz!